Se quiser, eu vou gravar. Não, mano, tamo gravando. Já começou a ouvir te xingando ele. Nossa, é mesmo? Tem mara que ele não veja esse vídeo. Aumentar o som um pouquinho. Peraí, amor, tem um bichão aí. Tá ruim o meu som? Eu aumentei meu som aqui. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo. Olha lá em cima. Ai, ó, Valtera. E agora ele tá? Tá. Ah, então eu não posso xingar ele agora. Agora eu não posso xingar ele. Vamos, Valtera. Aí começou... Vamos, pega o cavalo aí. Fala comigo. Começaram a me xingar já? Eu tô um pedo. É, eu estou brava. Não, eu tô... E eu tô bravo com você que vai começar a fazer aqui as missões lá de... Ah, já acabou esse mapa. De pegar os... Plantinha. Ah, não. Vai perder tempo. Os macuco. Vamos, mano. Agora ele tá viciado nisso. Viciou ele pegar o macuco também. É, você fez ele viciar. Cara, ele dá o level do roster, né? Mas é uma coisa considerável? Oi? É algo considerável você pegar o macuco, pau pau, pau, roste? Ah, se tu ganha outros bagulhos, tá ligado? Só isso. Hã? Tu ganha outras coisas, não só o lance da... Olha lá. Agora eu vou abrir o mapa pra saber onde é que tá aí. Não só o lance de... Não só o lance de... Ih, caralho. Tô bugando na cabeça, calma aí. Caralho, hoje tá horrível pra mim tentar raciocinar. Ganhou outras coisas, além do chupê do rosto. Quanto mais você coleta, mais prêmios você consegue ganhar. Quando vocês terminarem essa cidade daí, eu já fui capaz de entrar. Terminou a cabeça da cidade de Portoite. E lá, você vai entrar basicamente na cidade de Portoite. Tá ruim pra ouvir você, Valtero? Meu Deus, eu tô ouvindo é nada. Tô aqui tentando arrumar o som, mas... Que isso? Tá tão ruim esse meu fone, velho? Tá muito baixo. E tava picando também, ora. Que mapa é esse que nós tá? Volta, amor. Deixa eu ver aqui. Domínio de Borea. Nós tava aqui, ó. Ó, lá é o negócio, né? Aí tá em Borea. É esse aqui, ó. Exato. Olha lá, os macos, onde é que tá? Tem um aqui em cima. Ah, meu Deus. Opa, por que você foi passar esse mapa? Não, agora você fez a miniviciar aqui. Não, é... Não é... Ah, não sei se... Eu só fosse pegar por causa do rosto. Só que eu não sei se... Melhorou? Melhorou. Muito? Melhorou. Relatuavelmente melhorou. O que que é isso? É porque, por algum motivo... E a gente pôs 200% sua voz. É, assim, por algum motivo o nível do meu microfone tá aqui em zero, né? Ah, eu não apliquei pra 100. Põe 200. Ah, o nível tava quanto? Tava em zero por cento do meu microfone em si. Ah, tá doido. Aí, desconta mesmo não. Ah, agora melhorou. Razoavelmente. Já consigo mudar, aumentar mais alguma coisa aqui no próprio espalho. Aí, costa. Temos? Minhas costas. O que que tem? Doeu. Mano. Do nada. Do nada. Achei que a gente tinha picado, é lá. Uai, doeu? Do nada. A idade chega. Tá melhor a voz? Não, tá ruim ainda. Não, tá melhor. Tá aí, amor. Ok. É a primeira vez que mais adiantou. Você mexeu. Como é que sai do clã aqui pra nós sair? Pra nós sair desse clã do tabacos. É porque estranha aí tabacos, meu Deus. Vou compartilhar a tela, vou mostrar. Eu tô na live. Na live? Você deu link, mandou link pra mim. Ixi, peraí. Voltei a jogar com a Ana, caralho, pra quê? Vai viciar essa porra de novo. Ah, não, vai. Viciou em quê? Que falou? É um jogo. Mentira. Ficou de graça, né, esse dia. Não sei, eu sei que ele tá... Tá em promoção até dia 11 e tá por 29. Ele é 100 reais. Ele tá por 29 agora. Ai, atrasado. E é um jogo da hora, velho. Eu curto muito. Nem sei como é que é. Eu mandei aí, ó. Deve ter um atraso. Time, time. Buxa, mano. Tem que comprar esse trem. Olha lá, compra essa planta aí, amor. Nossa, a planta aí, eu tô... Esse é melhor que você. Isso aqui é bom. Isso aqui, pô. Não, você tá podendo vender. Você tá na loja, hein? Deixa eu tirar. É porque eu vi aqui nesse cara. Vamos, vamos, amor. Se envolve. Pronto, abre aí o... Da guild. Agora faz aquele esquema lá no P. Cadê aqui? Isso. Agora compra o trem lá da missão. A lista de amigo de vocês bugou também? Vou olhar aqui. A minha lista de amigo bugou. Todo mundo só tinha uma pessoa na minha lista de amigo. Como é que é hora eles é amigo? É o... O? Isso. Não, não tem ninguém, hein? Olha lá. Não, recente. E o Goa, essa porra. Mandei. O Goa tem que adicionar todo mundo de novo. Eu tenho que ir no dois? Eu tenho que ir no dois? Aperta G agora. O meu, nem tem esse G. Não sei o que você faz. Você não... Abre a guild. Eita, amor. Como é que é? Vai lá na missão, amor. Até agora você não fez. Então, no dois? É, não sei o que você não fez. Você nem tinha pegado a missão. Então, mas o que? O que que tá? É, tem que conversar e comprar uma planta lá. Ler. Peraí. Comprar essa planta aqui. Então, direita, amor. Como é que é a braguilde? Vou entrar por aqui que mostra. Cadê a guild? Tô apertar a escala, acho que também deve aparecer a ideia aqui. Eu não lembro qual é o atalho. Tem que usar também? Tem que usar também, amor? Tem que usar ela também. Não, tem que levar pro cara lá. Lê a missão. É espanhol agora. Ok, tô aqui. Ah, não, ok. Ah, vai... Falando que é o setinha lá em cima, no ponto superior direito, embaixo do chininho, isso. Que? Aí vai... Não, clica pra direita. É, clique em... Maneiro. Necessão vai de cima, mas nem já o último. Isso. Lá embaixo. Faz isso aqui. Aperta alt u. Cadê? Ah, tá aqui. Posso sair? Livi guild. Aí só dá um aqui. Pronto. Faz isso. Alt u. O que é alt u? Aperta alt u. Não, alt u. Aperta alt u. Então já abriu. Confirmar. Ó, contribuição na guerra é o negócio, pai. Aí vai. Vou pro canto. Dá setinha. Clica em... O último ali. O que é que... O que é que tem escrito aqui? Desejar... Grêmio? Não sei o que que é Grêmio. Só sei que Grêmio é um time de futebol. Dá pra sair da frente. Ó a fluência dela em espanhol. Você tá vendo aí, né? Ou Valteria? Ai, que isso. Em inglês e espanhol é tisque, né? Eu sou mó influente. Vocês não estão entendendo. Isso aqui foi eu técnico. Não valeu. Mas agora tá mais fácil de entender. E até mais. Você tem que ver, Valteria. Já. Quarenta e alguma coisa. Moça senhora. Valteria já tá lá na frente. Eu já fui pro outro mapa. E olha que eu tô jogando bem pouquinho, pra falar a verdade. Esses dias eu não joguei praticamente nada. Eu tô viciado no pô, não. Não, senhora. Vem cá, Mateus. Você tá viciado em quê? No outro jogo. Pô, não. Isso é jogo de quê? MMO. O tipo de que é o que eu te mandei do Black Desert, do Kids War. É mais um survival, na verdade. Ah, é? Tá. Quer compartilhar a tela pra vocês verem? Eu vi no... Deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui. Toma. Ele nem tá julgando isso aqui. Sem vergonha. Eu tô te falando que eu tô viciado no pô, tu não tá entendendo? Pera aí, amor. Eu tô aqui há uns três. Tô jogando nesse vídeo aqui faz três dias, velho. Olha mais da minha base, velho. Aí, olha aí onde é que tem. Eu vou alterar. Deixa eu ver. Eu vou alterar lá. Cadê? Qual o jogo que ele vai mostrar aí? É esse aí que eu tô jogando. Oita porra. Ah, vai lá, volta. Ela não tá vendo. Olha aí. Só que... Estar travando. Eu não parto de negócio. É, tu não parto não? Bate aí, pelo menos. Porque eu bater? É. Depende da arma que você tá usando. Tem a katana. A mãe de espada. Tem a adaga. Aí dá umas porras de eu pra trás. Aí tem espada de uma mão, espada de duas mãos, martelo de uma mão, martelo de duas mãos. Esse jogo aí vai fazer o quê? Ó, tem geladeira, tu pode fazer comida. É um survival. Aí tu consegue fazer, tipo, tu as roupas das armaduras aqui, ó. Tá vendo, ó. Peraí que nós voltou aqui pro negócio. Onde que nós tem que ir? Abre o mapa aí pra eu ver, amor. Ver se tem algum trem perto. Não, não tem. O que é isso aqui? Tem que fazer tuas armaduras aqui bonitinhas. Ó, mococo. Tem aqui na ponta. O que é isso aqui é o mococo também? O que é isso aqui é o mococo? O que era só isso aqui? Aí vocês tem pet também? Eu posso fazer pet. Então, deixa eu mandar que não vai vai. Vamos lá, então. É a primeira nessa aqui. É aqui, né, que nós vai. O que? O que que falou? Acho que eu não vou pegar esses trem, não, amor. O que que você acha? É difícil, não. É ruim, é ficar... É, tem que parar pra eu olhar e pegar. Onde que você abre, amor? O que é que você tá? Quarenta, hein? Quando nós chegar nos quarenta, você vai jogar com nós? Tô lá na... Acho que vão ter que mudar de cidade ainda, porque eu tô lá e não faço isso. Às vezes que vem aí depois dessa. Não, mas tá level 37. Já vai chegar, mas ele não é. É, amor, pegue aqui. Já apareceu missão aqui. Vem, tem que matar dez demônios que você tá pedindo. Ah, amor, você tá com sem missão. Olha lá, olha aí, véi. Vai, eu peguei aqui, ué. Vem pra frente. Acho que vai aparecer. Aí, ó, apareceu. Mata dez, vem. Eu peguei, ué. Vem. Vai. Já deu. Só pegar um lá. Me protege, olha os bichos. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Nossa, pô, hein? Os bichos aqui não acabam mais, não. Tá no... Uhum. Vou pegar os poços de sangue aqui. Oh, meu Deus. Peguei, saiu entregar. É um maluco. Eu não posso te solucionar. Porque eu não quero. Bora lá, bora lá. Os bichos. Eu vou deixar desbater. Eu vou deixar desbater. Vou trazer os pichos. Ai, eu desbate pra mim. É, você aprende a matar e foi pegar. Ah, vem vem. Eu te protegi ali atrás agora. É. Quando você pegava a transmissão. Mas eu sei que tem que bater pra prender, amor. Você não tá... Deixa eu ver aqui. Agora, onde é que vai ter que ir a missão? Sabe? Sabe, amor, pra eu ver a missão? Não, eu tô nojão. Eu tenho uma cocula bem aqui, ó. Do lado esquerdo. Aqui, ó. Vamos lá, papai. Vamos pra lá. Acho que o Neve vai ter que subir essa pedra. Deixa eu ver. É, você pulou. Caralho, que tanto coisa pra subir. Né? Nossa. Tá muito escada. Vai, gente. Quer lá, liberar aqui o portal ali primeiro? Vamos. E o macuco lá também. Vamos lá. Eles vão reunir alguns servidores do Lost Ark? Vocês estão sabendo? Não, né? Eu tava tendo a manutenção já pra fazer essa união. Mas eu acho que tinha dado pau. Eles tem que fazer. O servidor tinha parado de funcionar. Tiveram que prender pra caramba o... O manutenção. Nossa, eu direto o portal. Então, depois... Não vai ter jeito de teleportar, não. Vamos lá. Aí. Agora lá embaixo vai ter outro. Agora lá. Toma. e aí o bicho jogador e susto precisa de nada e ela até usou espaço e aqui do lado esquerdo tem uma roupa por aqui me ajuda a achar tá aqui a visível aqui ó não tava escondido igual que os impossível não aqui as latas péssimo a missão lá um adulto que você não podia bater nos cara para abrir uma porta sabe o lado satânica do ritual é isso aí então não matou e a porta não tava nada é pode ser que vocês sem querer que é uma casa que você bebeu comigo aconteceu eu tinha que fazer isso três vezes eu vou conversar com os caras ali tá ligado é isso aí com dois o verso agora tem que matar é falta esses imp e destrói e essas torres vem cá tem torre aqui ó pega esses aí e aí é isso aqui é o meu pai tudo agora tem mais nessa área azul aqui ó da torre e pronto agora é só entregar E aí E aí e aí e baixa E aí e e aí E aí E aí Arrgir e compensa fazer todas as missão do jogo eu posso amarelo e aí o eu falei já já deu já ó tem um trem que é isso eu não sei se eu sei que eu vejo não tem que caçar aqui os negócios por aqui ver se acha mais dessa área azul eu achei mais ó boa vai dar deu deu pra mim não deu não pegou zero ainda eu tenho que pegar Ah não bicho eu achei que tava morto e eu vou entregar lá no mapa a missão é rapidona velho é né já tem jogo que você fica um ano matando bicho mesmo bicho que você vai ali pega e já era para voltar lá no portal o laranja é a principal do jogo o cara não vai demorar demais chegar no Valterra a nossa vai me botar eu vou três horas o ponte pôr dois leva só 43 e tá 43 30 e falta 6 né o que que tava te chamando ó tem um trem aqui em cima também a gente vai lá embaixo né chover de lá embaixo ela é importa a moto ela é porta lá e aí E aí eu me deu tenta fazer tudo rápido amor você pegar o jeito você for teleportar rápido de aquela já chega aqui ó já aperta já tem que se não ó ó ó o tempo ó você viu já foi uns 6 segundos, tenta fazer muito rápido Beleza, espera isso aqui, eu falo que vai jantar Usar as cartas, eu estranhei, amor Usou? Não sei lá, né, você pode usar, tem um papelzinho, tá vendo? Bora Bora Deu-lhe o mais Aqui, ó Um cara de cavalo marrom, acho que é o primeiro Marrom, viu, essa, tu preto e o branco Mas tudo escolhe preto Mas o povo Pô, é mesmo, já deu oito, agora que eu vi Ó, já pelo menos alguma coisa Vai perto do Ó o Michael, eu tirei É andado Ela é garrafa que deu A séria tá em todo lugar também, tá aqui de novo Como é Olá, eu sou Marilyn, a filha de Sir Halrock Buenas, buenas Conversa aqui, conversa ali Buenas Meu Deus, tanto de conversa Tanto de conversa, amor do céu Não, não, não para não 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 Não, não para as conversas Bom, tem que ir lá na maré, vamos teleportando, tá Teleporta pra lá quando você acabar Pra qual? Aqui, né Olha só Chegando Gente, que grande conversa Olha só E aí, aqui, ó. E aí? Eu tenho um arqueço. Pobleta, estriou, tui? Pobleta, o que tem aí? é só até uma aqui E aí o meu pai você deve ter uma coco vem cá Bora! De cima! Meu Deus! É, tá aqui! Aqui ó! Iiiiixê! E aí, amor! Mudará! Pronto! Pode ir lá, amor! Já matei todos! Você matou! Você matou! Ai ai ai! Pegou, vem? Marcou claro, pegou! Só dois! Só bora! Mas não, pera! Tem um meio ali embaixo que eu vi! Tinha o quê? Uma missão! Ali ó! Do que estreita amarelo! Ah, vem! Tem que matar... Dez mirrinhos ali! Tem que matar! Mano! Ele tem um monte de trem! Ganhei um monte de trem! É! Tinha uma missão aqui! Tarde aí! Fazendo destrói, baliche e mirrinhos! Tem que achar um trem pra destruir a mão! E aí ó! A gente vai ter um monte de trem! e nada e aí aqui ó no canto tem esse aqui tem vermelho meu Deus seu Deus Acabou, né? Acabou. Tem a missão ali embaixo, tá vendo? Aham, tira. Vamos lá? Bora. Não, depois eu vou ter que ir lá em cima, ó. Ih, volta, meu Deus. Mulher fazendo a mesma coisa ali. Vamos chamar ela? Onde é ela? Chama. É, tá indo lá pra cima já. Ela tá indo lá de cima. Vem, volta, deixa. Vamos plantar amarelo. Saiu um cara aí, chamar ele. Chama aí, amor. Não tá nem aí, Vara, foda-se. Não tá nem aí. Que dá, mãe. Pode encaixar um clã que tem Discord. Vai ser massa, né? Depois que eles arrumarem, atualizar o serve, vai ficar melhor. Poxa vida. Poxa vida. Peguei, andei o outro. Que é isso, Jesus Cristo amado. De nada. De noite, né? Uai, lá. Uai, lá. Para, ai, lá. De ser louca. Tadinho, tá com medo. Matou um monte de bicho aqui. Eu completei, já. Peguei um string que brilhante. Tadinho, meu amor. Ela tá chorando. Subi. Subindo também. Ó, tá uma missão ali, também. Aqui, ó. Aí pode ir lá pegar. Poxa. Cadê? História? Oi. Muito obrigada. Me desculpa. Não te preocupes. Tudo bem? Vamos. Vamos. Vai. Anda. Fazer o quê? Matar a minha religião? Aqui, tem que ir nesses trens? Matar quatro? É, mais um só. Matou. Moço, você sai pelas metades, né? Por quê pelas metades? Ué, você deixa o bicho com um de vídeo e sai correndo, hein? Vem. Vem, não. Vem, não, não, não. Vem pro outro lado aqui, ó. Vem cá. Não, pode completar. Pode completar. Quando eu volto. Tá. Você bate sem na frente. Pô. Você já passou na missão, né? E não pegou. Não pegou. Eu peguei a missão, sim. Eu peguei em outra, já. Morre. Morre. Putais. Putais. Ó. Ó. Morreu. Pode ir. Pegou o cavalo. Ah não, vem cá amor, ainda vai por aí, vem aqui A missão é que isso é crepe Procurei, falei já brilhando Essa árvore Vem cá pegar uma coco Aqui no canto Ah tá aqui Pegar a missão Oi 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 Ok Ok Mostra Deixar a missão Não, estava só Ah Epa Ai Ah, Deus Lá no 3 agora Protege, protege Ah, o meu Deus tem O meu Deus tem Nossa, viu? Apertou o Z sem querer Usei não, usei Tem que apertar o Z de novo Pra soltar o poder Ah Que bosta Ah, mas tá bom Usa Eu gasto mesmo Mas agora eu posso usar Não, vai acabar Vai acabar Ah Paguei, legal Não precisa chegar perto do bicho assim Que elas estão fazendo, não A missão nem sim Pra entregar Cara, vem cá Ali vai ter um mar Um marcoco também Bem lá na missão Bora lá pegar Onde é que está Aqui está Aperta a esc Essa árvore aqui também Ó Vou ter uma coca aqui Já falei Hum, boa Estão escondidas Parece só aqui Olha Uma é mússima Olha, tem que ler Entrega Só Ó Peraí Não, você já pegou Ah Ah, é verdade Boguei Pensei que Pude pegar Mais de uma vez Só vai Só vai Só vai Ai meu Deus Vai chegar Ai meu Deus Bora entregar Ó, entregar Não, fazer as outras Ali que sobram Cadê você Bebê Tá aqui Peraí Uma ali vim cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que maco Cris e aí oi 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 ganhei um anel ganhei um anel brilhante brilhante ele é melhor olhar agora não acontece certinho é não tem nada de melhor oi 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 a deixa eu falar daqui esse bicho tem que pegar cavalo mãe até eu pegar por causa dos bichos E aí a pegar missão aqui nesse menino e vai ter uma boca aqui tem um bichão ali vai bichão vai amor e aí tem como esse bicho não tem que matar ele é uma bairro vocês vocês a bater a missão aqui é a secreta que ela fazer bora esse aqui eita porra e aqui e aí e aí o amor para trabalhar para chamar isso lá no é só saber fazer um minuto o amor o alguém trem aqui pera aí e aí Não, espera, 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 volta, volta, vamos ali abrir o portal primeiro, porque senão vai demorar, pra nós voltar isso aqui tudo andando, aí a gente teleporta depois, volta aqui perto mesmo, ativar. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê, nesse momento, a Forge vai ser uma vida, vai ser uma vida, vai dar 38 ainda, vai chegar, alcança rapidinho, do jeito que eu tô vestido no pão, oh dear, a Forge parece que vai sair, E aí, Valter, E aí, Valter, viciado, você trocou os macucos por isso? Como você pôde? Verdade. Ah, é, eu vou, porra, eu não tenho macucos, é porque, tipo, eu tô triste, na cidade que eu tô, não tenho macucos. Ah, então por isso que você desanimou, né? Sim, amor, vai ver que é por causa disso aqui, amor, você sempre passa direto isso aqui, ó, depois não tem que voltar andando que você não ativou. Você vai fazer isso aqui logo, né? Ué, vamos, vai estar aqui mesmo. Como aqui, ué? O povo dejou ganhar antissocial. Muito antissocial, porra. Menos o Valterra. O pessoal que tá indo indo, ele só quer saber, tipo, correr e o pai vão de tarada. E aí, vai, 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 vai tentar... A gente tá num anãozinho aqui. Coletar oito garotes Ah mãe, deve ter que matar os bichos aqui Olha o cara lutando Vou matar esse então Vem cá, vou ter isso aqui Mas já deu já Deixa eu ver agora Ah, já entreguei, já acabamos Já, por lá, já daqui Ah, tá esse bicho não Nossa pai Eu tenho que vir aqui, melhor que eu estou a transportar É, muito melhor Então bora Tá vendo essa mãe que me responde, mas respondeu não Ah, é bom que nós já pegamos A outra tá aqui, ó A missão secreta Esse deu pra você ver Já tá nessa parte aqui, tá vendo? Uhum Eu tô muito feliz que Boratour Estou começando a fazer armas O cara Peraí Esperando Irmão, tô indo Outra cidade É lá? Vai ter que ir, né? Não, não, não Vamos lá fazer a missão primeiro Ou vou ter Vou terminar Essa aqui que me pegou Ou ela pega a missão? Terminar essa que me pegou Então vai lá Olha a porta aqui Pra onde? Fica lá Espera aí Opa De novo Amanhã sábado vocês vão ficar de um dia todo, né? Vai, depende da Lohan Ué, por quê? Depende de mim Entendi, não Agora é outro mapa Olha esse mapa, vai Pediu lá pelo quinto do inferno Vai, mesma coisa O teleporte Vai ficar o dia inteiro aqui, viu? Valterra te respondendo Vai amor Rápido E o que? Rápido Claro Missão Teleport Ah, tá Eu vou minar aqui pra você chegar Oh, termina Minar mais Pronto Pronto Ai, eu O que é isso? Ah, tá Mala Ó, isso aqui é planta O que é isso, amor? Deixa eu ver Ah, já foi Já peguei Não sei Ah, é Uma foco Pera Pega esse aqui também Eu tô aqui Do nada Nessa época Eu não usava o trem ainda, não Tem um negócio pra pegar aqui também O que é? Deixa eu ver Vai, eu vi Aqui, ó Deixa eu ver E aí Tô perto aí Ah, pra mim não deu não Pode ir lá na missão Eu não pegou isso aqui não? Você falou que ia pegar? Peguei Pegou só um, né? Você não sei Terminou não Isso Foi só um que eu peguei Aí ficou outro lá Eu não peguei não Acho que você pegou Deu pra você, né? Senão não ia dar pra você Não Ah, tá um labirinto Oh, meu Deus Que negócio você tem aqui? Você está dizendo Olha onde que é a missão Agora, amor Ah, não, véi Desmissão principal Mais lixo Só fica teleportando Teleporta lá pra de cima De cima É mais perto Verdade Não, é só teleporte Achou uma coca ainda Uma coca Você não é nem Nem olhar o mapa lá Não, escondidinho Não, essa missão é horrível Eu só sei disso Será que é mapa da água? Os elementais Ah Eu não queria ter envolvido Na guerra dos humanos Mas se é contra os demônios Que nos atacaram Isso é uma história diferente Nossa, você conversa com alguém ali Vai voltar lá no mapa agora Amor, tá vendo? O tempo que você fica parada Tava coçando minhas costas, amor Ó Você não viu coçando, não? É aqui, né? Não, tá Eu vou te mostrar mais 15 vezes O que vai acontecer isso Mas eu tava coçando Tava mesmo coçando Você viu? Tava, ué Tava te falando o que eu tava fazendo Acabado Acabado Meu Deus, conversa quanta pessoa ainda Demora Vamos lá pegar a missão secreta Ah, errei Vou jogar lá embaixo Isso não é doido Deixa eu fazer uma coisa dessa Comigo Vai, criatura Corre Corre, rolazão Corre, bicho Achei aqui, ó Cuidado Eee Aceita Tem mais Tem que matar Trios De Trios Acabou já Vou entregar só Bora lá Por cima Yes Tá bom que eu já caminho da outra ali Já aqui 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 Você manda nós pegar aqui o portal azul ali Pra ir pro outro mapa Pronto, vóra Pronto Opa É teleportar? Não dá pra ir andando É pra ir, é do lado Parti Chegando já Chegando Ué, agora tá O cachorro latindo E seu microfone tá pegando muito fácil Nossa, manda descer Ai, fodeu Bem lá na que vai tava agora Vou tentar de novo Miséria, miséria Miséria Eu fiz as melhores armas Dê-lhes uma boa luta, guerreiros Show those demons Show those demons How powerful Umar weapons truly are Speak com o Jarmir Quem que é Jarmir Quem que é Jarmir? Você pode entrar Limite de velocidade A entrada Na carta Vamos ver se termina rápido Tá funcionando Vendo a pedra Sei lá Vou terminar rápido Esperar você Pra não ir fazer velocidade Tá Anda o trem Só porque eu não quero que eu ande rápido Aí demora Travou Aí, adeus Bora Bora, bora Fazer o que? Fazer o que? Vai Ah, tá É porque você tava conversando Tinha que esperar Falando Falando que a calça quebrou Ó, arrumou Great Let's move Genial Vai andar Tá juntinho, meu e seu Hum Hum Pesadinho Olha você Vem, tanto Sem nem combinar Tem que ver se é atacado O fantástico do meu é forte, né É o cavalo, meu Branqui O meu tá com aquele negócio, né Pra não olhar a vista Ah, tem que ver isso Entendeu É, mãe O seu também Demônio 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 é estrela Ele falou brinquedo demônio Aham Boa Ah, já deu, né Tô me esperando É de que é palhaço lá Que você deu voadora Deus O nariz dele, mano Ai, que bicho feio Que graça aqui é É aqui o cara da chuva Não Não, não tem a formação Não, não tem a formação O cavalo Eu tenho que matar ele, amor Nossa, eu tenho sozinha Aham Aham Ah, não Olha, meu Céu Olha o seu Hop No Aham Aham Que tan de bicho Meu pai amado Meu Jesus amado Deve ter de gantão Deve ter de gantão Não Fudeu Deve ter de gantão Que dan de gantão Eita Oh Oh Eita 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 Ah Já passei Não vai passar isso Ah Ah Oh, minha filha, ele assombe daí. Acolha, não, eu salvo ela. Oh, minha filha, eu quero pegar. Oh, minha filha. Não. Oh, minha filha. Oh, minha filha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou ter que me jogar ali? O que é isso? 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 Ué, dá-te pra Merda Tocou ou tomou? Deu Don't be scared O que é isso? 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 O que eu tenho que fazer aqui? Tem que esperar Esperar o povo Eu sou com medo Muito bicho O que é isso? 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 Ah, está defendendo a cidade lá contra os demônios, que é esses bichos feios. Olha a guerra, mano, que foda. Vamos. Não se rende. Parece que tem que limpar. Está vendo que tem uma porcentagem enquanto você mata o bicho? Ali, ó, 19%. É, matar os bichos tem que chegar a 100. Não, isso aí vai nos outros, isso aí é só um, vai dar nada. Agora é uma coisa que eu estou ouvindo. Vou mostrar esses itens aqui, é muito especial, tá? Você está gastando isso, ó. Porque eles botaram tudo ali de cima. Eu usei sem querer, eu usei... Qual que eu usei? Eu não sei. Um, um, ali, ó. Que bagaço. Ah, mano, você gastou nisso num bicho morto. Num, né? Não é, ué. Por que tempo que você faz isso? Ah, eu erro, amor. Nossa, pai. Tem que vir pra cá. Ah, vai. Isso? Nossa, largou, ué. Aí, ó. De novo? Meu Deus. É porque você trocou, aí eu não acostumei. E toda hora eu confundo. Tá bom, largou assim. Mas na hora que tem muito bicho junto, aí eu sei o quê. Pronto, matou tudo. Você tem que ir atrás de mim. Você tem que ir atrás de mim. Opa. Uau Ai Morreu Isso né Que massa Entrou dentro de mim Vamos salvar seu amigo Octave, Q, UF UF, poderzão F F Caraca, mano Esse bicho não acaba Aí Uh, oh meu Deus Finalmente Meu Deus Ficou 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 I'll be right behind you. I'll help you. Oh no! A barrier! Somebody find the enemy mage! Quickly! I'll help you. I'll help you. I'll kill you. If you want. If you want. Okay. I'll just kill you. And now? We're in front of you, right? I can see. I'll help you. I'll help you. I can see. I can see. Oh my god. Do que basta esse cavalo? We have the power there. I can see. 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 What? It's not over. You can see it. They have a 10. I can see. They have an x vir blue left So far. And the 3rd will activate the enemy spawns. Why? Oh, they won't lie. More money. I'll help you. eu tenho que matar esse bicho né tem que subir esse trem essa barreira não tem que dar a volta tá fechado olha o mapa aí ó eu vou matar um milhão de bichos aqui eu uso é também tá tá eu vou te ajudar o que demora mano vai ter que matar um bicho lá Olha lá, tem um bicho aí, você tem que matar aí, eu sei Esse aqui, mas tem que descer ou tem que ser um cavalo? Um cavalo, um cavalo é forte de novo Como que é? Ué Aí, deu Ah, não deu não Deu, ele sumiu até o azul E agora? Deixa eu ver Vai dar daqui Pode apertar no Q e dá Se pulei antes, você cai da dano e esse Q e antes, você passasse da dano E o S é escada na dano Pulei no meu leio, viu? Vai frio Olha, a skin é forte, viu? E pegou ela Quase que o cavalo morreu, coitado, só você pro cavalo Matou o cara, miserável É massa ver uma briga dessa É? É Não, é muito lá, né? Time for the next act No? Vamos ver que é massa Cadê ele? Cadê ele? Ai, jogou o gêmeo Ah, jogou o gêmeo Não, o bicho é muito fraco, parece, merda Deus me chamou dele sempre Tchau Tchau É, eu uso os mais fortes primeiro Deu emboço Acho que você é mais da dano Você usa Opa O Efe é te tacar de longe Ai, cadê ele? Nossa, eu usei errado Credo, esse bicho Ah, miserável Nossa, eu gasto isso aí nesse trem Vai, quer ir, vai querigando agora Enquanto eu não tenho esse Não, não era nem pra gastar É só bater no irmão Isso aí Carmine Não Carmine Nossa, eu tava ali embaixo Até eu não tô jogando Eu vi E? Eu não sei não Uai, eu tava aqui Não tava pra eu tocar não Opa O que é que Ah, é tudo Você tem que olhar lá embaixo Eu nem vi a história Eu tô olhando pra você julgar Sacanagem Quê? Eu nem vi a história Eu tô olhando pra você julgar Pai Sai, sai, sai Nossa, pai Eu passei tudo Eu vi a história Sai Eu já passei tudo Eu já vi a história 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 O famoso priest Shhh Ele é um demônio De novo Deixa eu ver O que é que eu upo aqui Eu vou ter que upar O F Eu já vi a história Eu já vi a história Demorando morrer Ai, porque lá em cima Tem a barrinha, né Ai, sai Sai, 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 sai Bora, amor Até agora Eu já vi a história Eu já vi a história Você tá doido Pular stories Senão vai que toda a vida Com palhaço No meio do mato Vai marcado Eu já vi a história Eu já vi a história Ele diz Ele diz Um monte de pessoas Viu Ele não é diferente De um É Não É Ele é Ele só Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Todo mundo Ele sabe Ele sabe Ele sabe O que é isso? Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe agarrado no outro se adinou o meu deus no cabelo feio dessa mulher por cima você tem que ficar esperta a mãozosa o escudo da um atrás do outro o trem a mulher apoiou para o cara as duas tinha dois jogos apanhou para ele que eu cheguei o cara que tava no tanque ela apanhou mas eu cheguei e matei o palhaço um dois mas é um poderoso o poderoso e calma que lá para frente começa a morrer o quanto e é isso é óbvio isso o da sol gerda se afetou e agora sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí não fala não e agora é a opção de boca você pode ocupar enquanto esse cá ué ué aqui meu filho, talvez só tá lá em cima o R? ah, o R já tá levando 10, tá não? não, ué agora vai estar? nossa senhora aí você pode testar põe um e coloca guardar, aí você usa aí depois coloca o outro, ó, esse aí vai dar esse aí ou esse aí vai dar esse aí um você vai poder andar aí, coloca esse aí primeiro porque esse aí é só 50% de dano a mais vai o meu só tem um skill level 10 acho que eu não tenho nenhuma, aliás vai, usa pra você ver tipo dele acho que pode ah, vai andando é, aí coloca no outro agora pra você ver como é que vai ser aperta cá opa, ó deixa eu dar strength logo calma vou usar que treinou guardar ah, tem que esperar o cooldown 5 segundos pera, pera não vai dar seja bom que seja até guardar isso deixa eu entender o que que faz vai ué peraí peraí, eu pertei errado não, acho que esse é poderoso, não é? olha lá é 70% esse aí não sei de que de dano infligido é, dá mais de 70% é, dá mais e o outro sai andando ah, não, então eu quero mais depois eu ponho outro bom escolha isso aí vai dar dano, viu? esse aí, quem chega perto de mim vai e soma que outra leva o 10 lá sua tenho que o Valtero amucano qual tá, qual letra? ai, tem que olhar lá já não lembro não vou olhar, peraí barra dele tem que escrever o que? negar meu é dele tem que clicar aqui não tem como tá no cavalo aperta aí meu chá que fica ali já ó lá o meu não sei porque não fica tem que clicar pra poder ué, você fecha o chat aí é lógico que tem que clicar ué, mas era pra dar, ué era pra dar com ele minimizado eu clicar aqui dava não sei porque que não dá não você fica fechando ele agora ele lá aberta lá, ó ó, ó o meu você fecha o seu chat mas era pra dar, não era não? ele fechado? não minimiza o seu o seu tá até lá na frente o meu tá pequenininho aperto ele não, você fica fechando o chat ah, não pensei que dava o que você está fazendo? eu estou com medo eu estou pegando pra você só que eu já tinha começado a dar uns eu já completou eu não sei o que que você fez que você puxou seu chat até lá na frente você puxou o chat seu ah, é aqui, ó tanto fica clicando igual louca aqui, ó, o tamanho dele ali, ó você puxou ele é só fazer isso aqui, ó pronto é, minimizou de novo amanhã vai ficar o trem aqui na frente mas você vai logar? amanhã eu vou logar sim tem de algum pior mais ou menos amanhã mas depois do almoço, né? é, você vai trabalhar é, depois do almoço não, amor, deixa aberto o chat qualquer coisa você diminui amanhã não vai ficar na tela é pra você ver o povo conversando ninguém conversa conversa, deixa aí diminui ele então põe o menor até amanhã então até amanhã nossa, amor ai, porque é ruim tô te falando até amanhã, Valterra com Deus com Deus, Valterra é, também cadê, Val? amor, tô rindo porque você não enxerga, né? tá falando que aquilo ali incomoda ai, fica na tela é ruim não, talvez você deixou velho, eu não sei é um trem é tipo um toque que tem na gente que fica aqui ele some depois de um tempo só quando usa tem que almoçar mas pegou todos os macocos desse mapa, amor todos todos esse flux flux e agora? nossa a luz com porra ele deve ir lá pro mapa depois troca de mapa por baixo só o palhaço você demorou, hein, amor palhaço tamborantinho esse é o personagem de nada é quando for assim você já chega usando seus skill mais forte que você tem em chefão, fraga em chefão é uma área grande que tiver cheio de bicho você já pode chegar usando esse skill mais forte aí se quiser brincar de combate no PVP você treina do que jeito? levantar o bicho fazer os combos certinho é só no chefão ou quando juntar muito que você faz isso oh meu Deus você investigou pra mim deu certo o mapa tá pertinho aqui o portal pra sair desse mapa tá? tá nossa tem que voltar lá na cidade oh meu Deus você vai ter que voltar lá olha lá eu perdi 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 o que que tá fazendo amor consiga que Marlin tipo já passou da missão ai tava lendo não vi ah aqui os mapas roxos amor será que é sozinho? ó apertei sem querer é que os mapas roxo agora nossa meu Deus ou é dungeon não sei que que é que eu não lembro ai eu quero espirrar será que é dungeon? se for dungeon é bom né é vou vou ver meu Deus eu espero que nós não estamos tão tardes eu espero que nós não estamos tão tardes não 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 tomara que não seja tarde tem que fazer o que? de que? vai corre moça corre já tá lá na frente por favor não sei o que ler mas virou padre agora amor virou pra mim né ai o auge o auge nossa pai fiz errado o auge o auge será que vai dar? usei o trem deu esse aqui não ia dar porque eu usei antes a proteção ficou forte faz isso ai o auge o auge tomar só um w agora ou um q toma tchau todos ai você tomou 3 flechadas como você viu eu também tava olhando seu personagem eu tô chorando choradeira meu deus do céu que isso gente que isso mano a cabeça deles cabeça de lata nossa não tem escapatória aceita não não só elas são valores o por favor escute-me por favor escute-me por favor your que é que é a solução? hã? hã? não o próximo espar jordano Meu irmão... Que isso, meu irmão? Meu Deus, tá louco? Matando as pessoas assim... Até que amanhã morreu a sonha. A música triste que eles colocaram. Pô, vai matar o povo mesmo? Acabou de matar o povo aí, por essa explosão ali. Nossa, ele morreu. Olha lá no branco. Eles são... Innocentes. Por favor... São Innocentes, por favor. Os Innocentes... são perdoados. Os Innocentes... são perdoados. Vai ser mal, hein? Tá querendo matar eles mesmo. Oh, cara. Nossa, eu vou ter, por causa disso. Matou tudo mesmo. Tô. E ficou vivo. Aqui esse menininho que não ajudou ele morreu. A série morreu. Não. Ah, não. Eu sempre fui eles. Oh. Tem um cabelero ou isso? Ah. Que foda. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Calma lá. Ai, meu Deus. Calma lá. Ai, agora vocês vão recordar uns. Não sei, não sei. Acho que não sei. Não sei. Não sei. Ah. Não sei. Oh, meu Deus. Meu sonho é ser como você, Father Armin. Bora que vocês amam? Não. Usei antes. Só que antes eu tinha errado. Você vem, Sheila. Tem que ser usado. É que me atestudo. Pera. Aí, ó. Viu? Usei. É, agora ele ficou mal. Assim que eu gosto. É. Ele tá com o suído. Que é o que eu estou fazendo? Por favor, não me desculpe. Não me desculpe, não me desculpe. Eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida. Eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida. Eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida. Que isso, né? Vamos voltar, Armin. Eu não tenho perdida, mas eu não tenho perdida. Os sacerdotes mataram os pobres. Eu não tenho perdida de você. Cadê a água, amor? Parece que você está na cozinha. Eu tenho perdida. É a coisa que eu tenho para levar a pé de serviço. Sério? Venha conosco. Quer parar bem? Oi? Não quero não. Vai lá pegar água? Pode, vamos lá. Para você estar aqui com esses humanos. Boa chamada. Armin! 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 Acabou. Eu me desculpe. Eu não consegui parar, Armin. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu estou jogando para nós dois aqui. Eu me desculpe. 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 Eu te toma para casa. Eu me desculpe. a calça uma blusa também e e mudou ela só mudou minha arma e que eu vou ver quando equipa item level que você tá eu tô 179 e não sei se tá igual eu agora esse aqui que é o estranho e aqui que nós tinha que aprender a mexer ó tá vendo esse aqui é os engravings só colocar e aí tem que fazer essas pedra aqui ó ó e é bom e eu tenho que ir comigo e aí mas enfim vamos lá no roxo e agora seu 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 negócio tá fodão né eu escrevi errado aqui que eu não tenho condição eu só toco eu nenhum eu posso pegar fotos aqui e aí e aí a e aí e aí aí então bola amor e lá no roxo conversar com o povo tá com uma clã para nós uma o quê antes pode também não tem que poupar esse eu não vou achar alguém na conversa então vou poder ensinar a julgar isso eu acho que é tudo ensinar a julgar é né a arena você quer pvp tá agora né e vai sentar a ver e agora não tem que passar aí o que bosta que bosta só para fazer visão sentar aí o negócio de pvp aqui é tentar aí o nosso leva né não está aqui leva e nós deve ficar e leva só 50 não tem isso aí aqui vem cá e que que é bvp ó e aí tem que montar um trem de skill pvp isso aqui ó crítico eu vou montar o negócio de pvp as skills aqui ó tá vendo o cara respondeu fala com ele e falar o que aí você que faz você que chamou ele não tem como ir pvp não não tem como ir pvp não mano tem que fazer a build lá então como eu não tem clã e que que clã O que é um lugar maravilhoso. Não tem como ir pvp com ele não? Não parece que ele tem como level o cara. Dá pra ver. Vou tentar fazer barulho. Tem que ligar aqui ó. Mas posso te ajudar. O que que é conto? Escrevi errado. Conto o que amor? O que que é isso? Junto amor. Ah tá. Escrevi errado. Entendi. É verdade. Eu tipo geek. Viajei. Clica aí no trem de pvp. Vai ver. E você clica aqui ó. E você monta a sua build deal e as skills que você quer. O level delas e tal. É equilibrado o pvp. Tem que pegar level 50 primeiro. Ah. Será. Será. Aqui ó. Você vê. Lá. Tá vendo. Ele leva 50. No. Caraca. Meu. Não. Ele que é 50 aqui. Ah. Não sei. Ele leva 50. E tem 302 de item. Por favor. Um. 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 Fim muito bom. Em umнозirIP. Não sei. Um. Ah! Um. Um. e vamos ajudar também que pegar levei cinquenta o quê o estriker chai que é minha classe Ah tá Ah Pendeu Aí pra fazer o 3k é o que? Desculpizada, eu fui apertar kkk Aí saiu até o trem assim Ah Nossa, até isso Chuchu 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 O que é isso? O que é isso? Tem outro shark O que é outro? O personagem Dá pra montar um 7 pvp Você quer? Como? Aquele jeito aqui? Vai, vamos Será que você tem que me ajudar? O que é? 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 Tem mil pontos Na pressinha Calma Pode... Não... Pode desusar Para configurar atributos e habilidades baseados em estilo personagem Os mesmos atributos e habilidades são... Os mesmos atributos e habilidades são... Os... Não sei o que 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 Porque eu tenho que abrir Ah Só clicar em serviço Aí tem que clicar ali Aí arrumar Olha lá O meu quê? Tem que deixar igual tá ali ó Mas dá para arrumar esse jovem? Ó Como que é? E aí ó livro E aí você clica aqui ó e editar aí você coloca igual tá lá embaixo às vezes sobe ali e olha o trem dois e só pega aqui ó deve ser esses que eu lembro se quiser deixar igual é o que eu quero e talos podia ter como importar o que essa aqui é qual o cabelo 4 Let's go 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 E o vento tem V aqui agora? Tem lá embaixo, tem a mão especial, desce Ainda tem que o Paus Leva Deus aqui Põe um V aí, o que você quiser Ah, vai esse aqui mesmo Pede, vou poder especiar Agora tem que colocar aqui Não lembro Põe um 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 E demora um pouquinho fazer isso aqui Não vai, porque eu morri Vem, sete. Ai, nem vou lembrar. O que foi isso, meu Deus. É que Thunder Rose, o ar é super durável. Diablo. Tchau. 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 O que é isso que está acontecendo? O que é que eu arrumar? Estou conseguindo. O que é isso? 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 Tem mais quantas pontas aqui? Muito bom R4 Sabe, muito bem, não perde E aí E aí E aí Caralho Tem E aí 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 ... ... ... ... ... ... ... E o Máscara. Ó, o Zé. Ah, o meu tá? Tinho. Guardar. O meu só tem 60 agora. W. Só tem... O meu sobrou, eu acho, na verdade. Não, tem um D ainda aqui, ó. O meu sobrou, mano. Ah, o meu tá igual o seu, só que não é todos que estão 10, não. Você pôs algum que não... Meu Deus, tu 10? Todos? Pô, dá lá, tu 10. Ah, o Q, o E, o F, o S, o D, o A, 10. O meu não pôs isso. Você não pôs isso, que você não... Você não... Não tem? Não tem 4 também. Você tem uma com 8. Não, uma com 6 e uma com 8. Você tem que pôr ali de novo. Não entendi não. E também não viu Estranho Agora não tem que te salvar Tem que salvar agora Ei, você sai mexendo Não, eu não sei o que você faz Você sai o Tim Você tinha que ter acabado Tem que não é bom você colocar não Deixa eu ver se é esse aqui Ah não, esse aqui não Acho que é Agora tem que Esse aqui se for é só um negócio do chefão Eu não sei não, pode deixar Então, aí é os pontos Que vem e aperta P Esses pontos aí, ó Aí você deixa aí que cada um faz Coloca aí pra você ver Tá Tá Hum Coloca só isso aqui, ó Expertise Endurance Drift É pra colocar em tudo, Paulo, né Pode, você chega aqui pra colocar sem, ó Você aperta o Alt e clica no botão Vou pôr crítico Endurance Endurance Cardo de 100, pode? Não, aí fica horrível É? Não, eu acho que é Esse é o personagem de danos Vai pôr coisa que não precisa Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto que tá Aqui na frente Quase Eu dominante Eu não vou querer nada Dominante Eu não preciso de por nada Especializa sim Deixa eu vou Opa Tá, só Eu vou No meu No meu Não compensa Muito Dominante 78 Não, não precisa de pôr igual lá não Por quê? Mas aí se eu pôr igual fica bom? Não, fica não Aqui que é esse ponto Não sei que escolhe Aqui você pode escolher Diferente Mas aqui Aqueles pontos que escolhe é quem? Os itens que te dá isso aqui Então Os itens que me deu esses pontos, né? É, ué Cada um faz uma coisa Tem que ler Olha lá O meu tem um monte de zero Então Mas aí Eu jogando com esses itens aqui Eu tô saindo bem Não tô no jogo Ah, amor Não, não é assim Não é igual que você tá pensando Não Ai Ah, então Não sei Vou deixar assim E ver o que cada um faz lá Aperta a P Deixa lá O que é que aumenta? Eu vou precisar O que é que o expertise faz pro meu Ai, vou dar agora Estuca É só Estuca 5 pontos 5 pontos Ah, vou pôr só o que 10, né? Resistência Cadê o rapidez? Não pode ser muito Não é muito rápido Tem 500 pontos sobrando ainda Meu Deus Perca o um Um ter bota assim Sem A gente falou Colocar assim A existência também Pronto aí você tem que brincar agora pode um pouquinho guardar que salvar tem que eu vou salvar é normal match aí tem um presente um aí você não apareceu não não apareceu agora e eu venho com um copo que não é que não dá competitivo match eu não sei como é que faz para ir de dois tem a dead match e tem a dead match e tem eliminat vai ser a dead match aí primeiro e isso aí coloca informática coloca lá já tá eu coloquei oi tô apertando ela foi apertei cola cola colar tá procurando em parei procurando emparedando uma xingue e cheio demora o cara o cara mandou mensagem tá mandando um monte de coisa para ele bugou oi e aí você falou o que responde e aí oi 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 já tá saiu mandou falou que precisava qualquer coisa é a mão mas não tá achar ai achou fodeu meu Deus aceitar agora que você vai chorar agora que eu fiz chora e a mãe não vê usa o Z o E o que você pensar é que eu vou jogar com outra pessoa com outra pessoa a gente pensou de verdade então e oi nós três e nós três contra três é meu Deus eu tô perdendo você não sabe jogar amor vou passar no time rival Bora tá cagando aí Nossa pai, eu posso pausar a vida ou não? Nossa, eu já não explodi, já, nossa deus, tá dois de mim aqui, ué, não sei quem é meu time, não dá não, tem dois, só eu e mais um, caraca, cinco, cinco, vai, irmão, vai ter de pvp agora, não, que dificil, só três, encontrei, nossa que senhora, moe, você sai passando mano, eu sei condição cara, eu tentei, não é normal isso, ai meu deus, o cara é muito bom, puta merda, você só sai andando, não, eu tô lutando pelo aqui, mas eu errei, não, você sai andando meio de três cara, Aquela hora eu saia andando, tô falando agora Ai, vou morrer Errei Porra Ai, porra, vou morrer Caraca, que difícil, que difícil velho, os cara é bom com borra Ah, agora tem que.. agora tem que corra Nossa, ele também tem um poder igualzinho Vai ai sai 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 vou morrer nossa não tem como não eu choco mais que morte esse jogo e aí oi 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 mas está deve ser nível maior tem como que eu não sei se você morreu velha sacanagem velho derrota 411 putz difícil cara com eu tô bom um pau de tomou um pau mas o outro cara também é ruim que pois tem razões esse que o que que ficou ruim do que meu que ficou horrível em tirar o meu o meu é ficou péssimos dólar então tem que tirar aqui foi o meu que tá ruim de e aqui ó e isso aqui é o f também não sei se tá jogando para cima que eu vou ouvir com o meu s eu é oi oi o olho E clica ali, quer ver? Eu vou sair da parte Vou terminar essa gravação Aí começar a outra, tá? Eu não sei quantas horas Minuto e dez Não sei como é que sai da parte Espera aí